Bom, tá? Três horas mais sete minutos agora, horário de Brasília, voltamos ao vivo aqui com essa cobertura especial pra celebrar a vida, a história do Silvio Santos, maior apresentador da televisão brasileira. Vamos agora direto pro SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A repórter Cíntia Toledo tá lá na porta e conversa com a gente ao vivo. Cíntia, boa tarde, obrigado aqui pela sua presença. Imagina, Tralho, uma boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha a gente nessa cobertura especial, nesse dia que a gente se despede de Silvio Santos. Eu tô aqui na frente do SBT desde as 11 horas da manhã, então pouco tempo depois da confirmação da morte do apresentador, vou dar licença aqui pro Caio Portari poder mostrar como é que tá a situação agora. Vocês veem que tem dois policiais por ali, eles estão aqui pra reforçar a segurança, e hoje tem um esquema especial aqui inclusive na entrada, né? Os portões ali estão com mais controle de acesso, os funcionários têm que chegar e se identificar já nessa primeira entrada. E eles me explicaram que geralmente esses portões ficam totalmente abertos, e aí eles se identificam numa outra entrada, num outro controle de acesso que tem mais adiante. O clima aqui é de tristeza, não tem como ser diferente, mas é uma emissora marcada muito pela alegria, e principalmente por causa do Silvio Santos, que tem essa marca muito forte. O SBT fica na rodovia Anhanguera, pra quem não é de São Paulo, faz a ligação da capital paulista com o interior do estado, e a todo momento a gente vê passando por aqui motoristas, caminhoneiros, e sempre dando uma buzinadinha aqui na porta do SBT pra fazer essa homenagem. Alguns fãs também descem aqui, encostam, tiram fotos, deixam algumas flores. A gente sabe que a vaga do estacionamento do Silvio Santos, a vaga reservada, ele também tá com flores lá dentro, numa atitude dos próprios funcionários de fazer essa homenagem. Daqui, Tralha, a gente não consegue ver, mas eu soube também que as bandeiras do SBT, bandeira do Brasil, bandeira do estado de São Paulo, estão a meio mastro, mostrando então esse luto pela morte do apresentador. Ele que tem uma história incrível de vida, né, trabalhou inclusive como camelô no Rio de Janeiro, mas sempre alimentou esse sonho de ser um comunicador. E foi atrás disso de inúmeras maneiras. Foi locutor, depois apresentador, e ele também depois conseguiu o seu lugar aqui, fundando o SBT, e morreu há dois dias do aniversário de 43 anos da emissora. A gente sempre lembra dele por conta da alegria, mas a gentileza era outra marca, né? E agora há pouco, Tralha, só uma última curiosidade, veio um funcionário aqui que disse, olha, se vocês precisarem usar o banheiro, pegar uma água, algo do tipo, fiquem à vontade, então mostrando essa gentileza aqui que se estendeu a toda a casa, viu? Obrigada, Cíntia, pelas suas informações. Qualquer nova movimentação por aí em frente ao SBT, você chama a gente. Ô, Renata, esse lugar onde a Cíntia está, a emissora é gigantesca, então fica, tem uma área de floresta, de mata, bem bonito ali em volta, já é um lugar mais reservado. Eu me lembro...